Hoje a festa é VIP A galera joga a mão pra cima e bate na pomada Hoje a festa é VIP Eu quero dançar, quero me acabar Uou, 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 uou O DJ bomba, galera se acabar Uou, 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 uou A galera joga a mão pra cima e bate na minha boca Música 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau